É, Nádia, realmente a situação dos moradores do bairro Jardim Nova Canaã está complicada porque eles estão sofrendo ameaças de despejo. E sobre essa situação eu vou conversar agora com a Luana Soares. Luana, quais são os motivos que levam a essa situação de despejo? Bom, acontece que há dois anos um grupo de famílias ocupou um espaço que se localiza próximo à rodovia Palmiro Paz de Barros, próximo ao bairro Parque Cuiabá. E era um local abandonado, tinha furto, estupro. E um grupo de moradores foi lá e ocupou esse local e tornou esse local improdutivo no lugar social. E surgiu há pouco tempo atrás um suposto dono da terra, só que esse dono não tem o título. E ele entrou na justiça para conseguir essa terra. Então desde então os moradores travam essa luta em defesa dessa terra e pela moradia. E quantas famílias estão envolvidas nessa ação? São cerca de 250 famílias que estão lá hoje, tem crianças, senhoras, mães de família, pais de família, idosos. Bom, a gente fez uma manifestação na Casa Civil na semana retrasada, exigindo uma pressão do governo estadual para que se posicione diante das famílias. E a gente teve um acúmulo que foi, foi criada uma comissão dos próximos moradores com os movimentos sociais para negociar o que a gente realmente queria. A gente conseguiu dar início aos trabalhos dessa comissão. Só que há uma semana o governo estadual não se posiciona e não convoca uma reunião da comissão. Então os moradores vieram para a G-Copa hoje mostrar sua indignação porque se gasta milhões com a Copa e não se gasta com a habitação. Muito obrigada Luana. Voltamos aos estúdios. É com você, Nádia.